E a live de arquitetura cênica e objetos cênicos da peça Roda Viva, a gente está se encontrando um pouco mais de um ano depois, porque essa peça foi nosso trabalho, foi interrompido por conta da pandemia. Então, desde o dia 14 de março, a gente está distante desse trabalho, distante do nosso terreiro, desse espaço físico, mas a Roda Viva é atualíssima. Fiquei pensando, meditando sobre ela hoje, essa peça que traz essa trajetória desse Messias. Mas, felizmente, na peça a gente devorava o fígado desse Messias e ele se transmutava numa outra figura, ele vivia essa metamorfose. Eu acho que é bom retomar essa peça agora, através da arquitetura e dos objetos, enfim, de toda a liturgia que esses objetos e arquitetura trazem nessa peça. Porque em tempos de pandêmicos e de presidente e genocida, de Messias, é bom a gente buscar alguma maneira, através do nosso trabalho, de transver isso que está acontecendo. Passo a bola. Passo o bastão. E, ah, quando eu penso na gente retomar, né? E ainda acabei de... Eu estava pensando justamente nessa palavra que você falou, de passar a bola, de passar o bastão. E, quando eu penso em Roda Viva, eu penso nisso, né? Nesse bastão que a gente recebe do Flávio Império, né? Quando a gente decide remontar essa peça 50 anos depois da montagem original, que foi o que a gente fez, né? E que foi interrompida. E agora a gente está pegando um bastão da gente mesmo durante essa pandemia, né? Então, na nossa área, que é da arquitetura, dos objetos, das coisas construídas, das matérias físicas, que tem um tempo agregado, tem um custo agregado, tem uma materialidade própria, né? Um tempo próprio mesmo. Não consigo pensar diferente disso, assim. Pensar nisso, nessa pandemia, agora transforma tudo, né? Pelo menos na minha cabeça, transforma tudo até o nosso próprio sistema de produção dessa máquina, né? Da máquina da arquitetura, de como a gente vinha trabalhando e como a gente trabalhava, né? Nesses tempos de lives, de cenários virtuais. É muito louco pegar esse bastão agora e retomar esse assunto, né? Fazer essa... Reviver isso. Eu acho também muito maluco essa condição que a gente vive agora, porque a Roda Viva foi a minha primeira peça de companhia, assim. Antes eu já tinha feito outros trabalhos, mas foi a minha primeira peça que eu mergulhei junto com a companhia, participei ativamente. Então, assim, não ter essa materialidade hoje, não existir uma forma onde a gente conseguiria atuar, né? Nesse espaço virtual, muita saudade, mas também dar um desejo, assim, de tentar pegar muitas das referências que a gente pegou lá na época e tentar também levantar alguns objetos, algumas coisas que a gente tentou pensar lá para aqui. Ricardo, você está sem áudio. Sabia que eu ia fazer isso. Fiquei escutando vocês falando aí, fiquei pensando como o nosso métier, o que a gente faz, ele existe para a presença física, né? Porque ele é feito para que as pessoas, os corpos físicos, existam naqueles lugares, naqueles objetos que a gente constrói. E é do que a gente foi esvaziada agora, né? Da presença física dos corpos. Então, eu acho que é uma boa reflexão a gente rever essas coisas e tentar sentir como isso funcionava, funciona e como vai ser daqui por diante, né? A gente tem visto muitos experimentos das pessoas, já, nesse modelo, nesse quadradinho, né? Acho que vai ser bom a gente conversar um pouquinho a respeito dessa, desse nosso fazer, sem os corpos livres para os quais a gente trabalha. Tem uma coisa que a Carila falou, que também queria pegar esse fio, que é essa passagem de bastão, né? Porque a gente vinha de uma trajetória de peças, de celebração de peças de repertório, né? Da companhia, a gente tinha feito o Rei da Vela, 50 anos depois. E aí foi uma passagem de bastão na vida, ao vivo, né? Com Elias Bauer, em vida ainda, né? Então, foi muito precioso. E aí a gente pegou depois o bastão de Roda Viva 68, em 2019, que é a peça criada, né? Que é concebida pelo Flávio Império. E aí também pensei sobre isso, né? Que maravilha que é uma companhia de teatro que consegue ter peças de repertório que vão acontecer, peças de repertório cinquentenárias, né? É um luxo e, ao mesmo tempo, é muito precioso a gente viver isso, porque a história do teatro assina a história do teatro brasileiro. O Rei da Vela, a Roda Viva, ela é a história do teatro brasileiro, né? Tanto a perspectiva política quanto plástica, né? O Flávio Império, ele fez um trabalho que ficou muito conhecido, né? Muito marcado dentro da encenação, né? O trabalho que ele fez junto com a Miss Ancene, né? A direção do Zé Celso. E, ao mesmo tempo, a gente passa por isso, tem essa referência, mas encarna, né? Essa história. Não é uma coisa que fica só como um museu. A gente encarna essa história. E bonito porque a gente atualiza. E a gente vai ver essas atualizações hoje, né? A gente atualizou no próprio espaço do Teatro de Sina, atualizou no contexto político e cosmopolítico de tudo que a gente atravessou e se transformou ao longo desses 50 anos. Então, é bonito ver o antes e depois. Tem muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, tem a própria transformação histórica, né? Dessas companhias e das pessoas que pegaram o bastão agora. Não, e só eu estava pensando... Nossa, acho que a gente está conectada mesmo. Eu estava pensando nas atualizações e dessa coisa de ter parado. A última atualização que vocês fizeram, eu já nem estava nesse processo, foi o coronavírus, né? Eles estavam criando o vírus, o objeto vírus para entrar em cena quando a companhia decidiu não fazer mais a peça e fechar o teatro. E nisso o teatro está fechado há um ano. Então, acho que nem nasceu o coronavírus do Oficina, né? Ele ficou lá, tomou a vacina antes de entrar. Deixa eu perguntar um negócio para vocês que me ocorreu agora. A gente... Eu estava conversando com uma amiga falando, por exemplo, de como foi o processo do Rei da Vela e logo depois a Roda Vida, né? Então, como a Marília falou, que me deu essa ideia. Tem o repertório, não é um trabalho de repertório, porque foi uma peça que não se fazia há muito tempo, né? Mas a gente recriou, teve uma recriação. Em alguns momentos, principalmente no Roda Vida Vela, tinha presente o autor inicial, né? Estava ali a presença do artista que executou da primeira vez. Aí essa minha amiga e eu conversando, a gente falou de uma arqueologia cenográfica, uma arqueologia teatral. Porque você não está só recriando, você está tentando reproduzir de alguma forma aquilo que existiu já, né? Em moldes bem... De uma forma muito própria, precisa. Aí queria que vocês falassem disso. Desculpa jogar um desafio assim. Porque é diferente de como a gente costuma trabalhar, né? Geralmente a gente trabalha numa coisa de criação mais solta, mais livre, né? E aí tinha uma partitura a ser seguida, né? É porque é diferente o Rei da Vela do Roda Viva, eu acho. Além de ter a presença do Hélio, o Rei da Vela a gente assumiu não atualizar, eu nem sei se essa palavra é boa, mas não transmutar para o Teatro Oficina, para o Teatro Pista da Lina Bart. E o Roda Viva a gente fez, né? Porque o Roda Viva originalmente era em palco italiano, e tinha a rampa do palco italiano, que foi quando eles quebraram o ecrã da tela de TV, já falando sobre o cenário mesmo do Roda Viva, e chegaram no público, né? Quebraram a quarta parede, literalmente, e chegaram no público. E aí, quando a gente faz isso já na oficina, qual é o sentido disso, né? Então, é diferente as duas remontagens, eu acho, assim. E eu gosto de contar a historinha, né? Quando a gente estava fazendo, lembram? O primeiro ensaio que a gente fez com o cenário inteiro completo no palco do Sesc Pinheiros, que estava o Renato Borgue lá sentado na mesa, de Abelardo I, assim, com a vaquetinha na mão, e uma hora ele parou o ensaio e falou, gente, está me dando tilt. Eu não sei em que ano eu estou. Porque a gente fez exatamente um trabalho de recriação, muito específico, assim, tentando chegar no mais próximo possível do que foi em 67, no Rei da Vela, né? É, ao mesmo tempo, tem uma confiança profunda, né? Numa obra, né? Que é, ela é, ela ultrapassa, né? Uma temporalidade, né? Como foi o Rei da Vela e como é Roda Viva. E a direção do Zé, ela insistiu. Mesmo que na Roda Viva a gente tenha transformado os objetos, incorporado o aqui e agora neles, né? A gente tinha uma confiança na força que aquilo teve naquele tempo para colocar em cena, né? As mesmas coisas, claro, que elas se transformaram por conta do espaço. Mas, assim, muito me lembra o próprio Zé, né? Falando do Flávio Império e dessa forma dele trabalhar, que trabalhava como objetos rituais mesmo, a liturgia mesmo dos objetos que ele trouxe para a Roda Viva. Então, é bonito pensar dessa maneira. Não é uma coisa que precisa ser original. É igual, é parecido com objetos de ritos mesmo. A gente não fica atualizando os objetos de rito. A gente confia naquela força, né? Que seja a forma que ela é, o material que ele tem, a maneira como ele funciona, o mecanismo dele, né? Quando é um objeto de rito, a gente confia na força que ele traz e não tem necessidade de arbitrariamente atualizar para que seja uma coisa, uma forma original, né? Eu acho que nessas duas peças que a gente fez, né? A última Roda Viva, carregava um pouco desse mistério de trabalhar com esses objetos e com o espaço. Seu áudio está fechado, Karila. Desculpa, vamos começar a compartilhar a tela para mostrar a imagem? Bora! Bora! No caso do Roda Viva, antes da gente chegar no texto, a gente fez um estudo profundo nas imagens que a gente tinha da montagem, né? De 68. Mas esse é a primeira página do texto do Zé. E para a gente ele é muito significativo porque ele tem um desenho de espaço, né? Tem o desenho já das coisas essenciais, né? Tem o bar do Mané, tem o São Jorge representado aqui, a Coca-Cola, a rampa, o altar do homem morto, o santo celular, que aqui já é um objeto novo, né? Que não existia em 68, mas que entra para esse pódio do altar. Os dois arcos romanos lá do fundo do oficina, então aqui a gente está num quadro de uma visão do oficina e a escada helicoidal que a gente tem lá no oficina. Então a gente começa o texto da peça com essa indicação espacial, né? O Zé já fazendo na cabeça dele, antes de escrever o texto, como é que ele ia adaptar essa peça que ele conhece muito bem, né? Que ele conhecia muito bem. Então ele escreve baseado já no espaço, na espacialidade, de onde estão essas personagens, de onde estão esses objetos, de onde estão esses elementos que são essenciais, por exemplo, a figura do altar, né? E aí nisso a gente... Pode falar, Marília. Não, eu ia dizer só que... Que é muito forte, assim, ele pensar a encenação, a primeira, claro, que marcou profundamente ele, então ele começa a maneira como ele retoma, porque a gente assistiu todos os ensaios, a gente viu que foi tudo sendo descoberto, né? Redescoberto ao longo dos ensaios. Então a maneira que fica forte na memória dele para retomar essa misancene é o desenho do espaço, né? A concepção espacial do Flávio Império. É bonito isso, pensar que como os objetos e o espaço cênico coreografavam muito aquela encenação, né? E foi essa maneira que ele retomou para trazer 50 anos depois. E aí a gente... Eu vou parar de compartilhar só para a gente conversar um pouquinho entre a gente aqui. A gente tinha entre a gente uma conversa de como seria essa adaptação, né? Então a gente começou com uma proposição de uma transformação completa do teatro através da topografia, né? Porque a gente queria mexer com os volumes do teatro, porque tem uma coisa também, né? Quando você trabalha naquele espaço do Oficina, que é o próprio ambiente, é o espaço da peça, então a gente também queria transformar isso, né? E aí a gente fez vários estudos e várias proposições de como transformar essa topografia. Vou compartilhar de novo. Que aí a gente fez umas maquetes do Oficina, pensando nessa nova possibilidade de topografia. Aqui é visto da rua, então a gente queria fazer a rampa, né? Porque a rampa era a grande questão do Flávio, né? Essa rampa que saía do povo italiano e ia para cima da plateia, né? Acho que essa não dá para ver direito. Tem uma lateral que dá para ver muito bem. Aqui, ó. Então aqui é a rua, Jaceguai. A gente tinha feito uns platôs de nível que ligavam as arquibancadas, que tem hoje lá no nível da pista. E a gente começava com essa rampa que chegava lá em cima, na cabine. Porque qual era a nossa ideia? Era realmente criar isso aqui, esse grande altar, em patamares. Aqui é uma outra vista já da cabine, ó. Como seria essa outra visão? Então, quase escorre direto da cabine, né? E liga direto ao janelão também. Ligava direto ao janelão. A gente começava nas viagens. Isso tudo de ferro. Aqui um desenho em cima da maquete. É porque tinha uma coisa... Pode falar, Carila. Não, não. Pode falar, pode falar. Quer dizer que tem uma coisa que... Claro que marcou a gente também. O fato de Roda Viva ter sido a peça que... Que foi agente da transformação do espaço Sina, tal qual ele é hoje, né? Porque Roda Viva, historicamente, ela é conhecida porque foi a peça que rompeu, né? Concretar, literalmente, a fronteira entre o palco e a plateia. Não era só um jogo de distanciamento, um jogo com o público, né? De interlocução com o público. Mas, realmente, rompeu essa fronteira, quebrou essa barreira messiânica que existia. Então, e isso depois foi gerar, graças a senhor, que foi gerar a própria... O próprio tipo de programa, o tipo de instalação que aconteceu no Teatro Sina da década de 80 e que vai resultar no Teatro Italina e do Edson Elito. Então, a gente tinha, um pouco, para além de reproduzir o espaço, que era impossível que é um palco italiano, mas como traduzir essa ruptura no Teatro Sina, né? Por isso que a gente ficou... Estou retomando agora, assim, X e Carila, retomando por que a gente foi experimentando essa topografia nova. Porque era um desafio, porque no Teatro Sina já está rompida a relação palco-plateia. Não existe mais essa fronteira, né? Então, como trazer alguma força no espaço que ressignifique a relação entre atores e públicos através do espaço? E aí a gente foi limpando... Eu lembrei de um negocinho. Pode falar? É que eu lembrei de um negocinho. Aí a gente reproduz nesse período histórico, que é a coisa da magia do Teatro Sina, né? Nesse momento é reproduzida essa peça, onde você tem isso que a Marina falou, de romper e o corpo se apresentar, né? Se encontrar com a plateia, o corpo do ator. E aí a gente, imediatamente, no meio desse momento, você tem de novo o impedimento. O impedimento aparece, né? E o teatro tem que fechar por causa da pandemia, né? São as magias, a magia do teatro, né? Tudo é metafórica, tudo cria sentido com a realidade. Isso é uma característica da oficina, né? Vou voltar a compartilhar a tela de novo. Porque aí, indo dessa megalomaníaca da topografia metálica, a gente chegou numa coisa... Ah, as nossas inspirações. Sempre, né? Merhold. Que tinha esses mecanismos que davam acesso. Esse era o sentido de criar essa outra topografia também, né? Criar outras possibilidades dos próprios corpos dos atores naquele espaço, né? No espaço da catedral. Tem aquele pé direito gigantesco lá no fundo, principalmente, né? É lindo esse cenário. E aí a gente chegou na menor dimensão, que foi a solução... A gente partiu de uma coisa da própria Caterine. Eu lembro, a gente está conversando, está retomando, né? Quando a gente mostrou a maquete. Que aí a gente falou do metal, de fazer tudo de metal. E ela achava muito frio fazer tudo de metal. E ela falou da gente trazer também os materiais, né? Aí veio a madeira. E aí, quando veio a madeira, a gente chegou na solução mais simples, que era trocar o sentido das madeiras da pista. E aí, aqui, a gente fazendo... Não sei se todo mundo lembra, mas no oficina, as madeiras eram nesse sentido. Elas eram contrárias à descida da rampa. E aí, em Roda Vida, a gente fez esse piso novo, com as madeiras no sentido... As tábuas no sentido do escoamento da pista. E eu acho que isso fez o mesmo efeito que a gente queria de transformação de topografia, sabe? De mudança no espaço. Só nessa coisa simples de trocar as madeiras no sentido da pista. E aqui, mas o pessoal trabalhando... E aí tinha isso também, né? A gente já sabia que a gente ia viajar. A gente estreou essa peça no Sesc Pompeia. A gente não estreou no Teatro Oficina. Então, quando a gente pensou na arquitetura, a gente já pensou numa arquitetura que pudesse ser feita em módulos para poder viajar. Então, a gente fez tudo em praticáveis, pensando nos módulos, para poder estrear lá no Sesc Pompeia. E aqui os projetos. Milhares de projetos, milhares de desenhos. As pistas de madeira e o altar. Porque aí o altar virou isso, né? Ele surge do meio dessa pista que muda a topografia. Só complementar uma coisa aqui do piso, é que também existia uma questão mecânica, porque uma das cenas a gente tinha que abrir o fosso e isso tinha que ser operado rápido, né? Então, a gente também optou por fazer o maior possível, né? Esse assoalho que a gente criou novo para também ter uma velocidade de transição de cena. E tem uma outra coisa da atualização dessa peça, de 68 para 2019, que o Teatro Oficina... Essa peça foi concebida como uma missa, né? Roda Vila, em 68, foi concebida como uma missa. Aí tem, inclusive, tem o altar, esse altar que celebra um mito, um ídolo. Só que esse espaço cênico, né? Da Lina e do Edson, ele já é em si uma catedral. Ele tem essas proporções, né? Ele carrega isso pelo pé direito, pelo vazio, né? E, ao mesmo tempo, o próprio trajeto, né? E a própria direção que o espaço dá para nós e do que a Lina chamava de arquitetura cênica, ela faz com que a gente tenha uma outra relação com esses materiais. Então, o espaço cênico de Roda Vila 2019 é um espaço onde o altar, por exemplo, inevitavelmente, ele é o altar, tem uma materialidade, né? Ele precisa ser feito de terra, ele precisa ser feito de pedra. Então, a gente foi se inspirando no rito mesmo, né? No material que tem, que carrega a própria expressividade dele. Não é uma coisa cenografada. Aí, a gente fez o altar de taipa, de taipa de pilão. Acho que tem alguns processos aí mostrando, né, Karina? Tem. Eu acho. Então, começa aqui com a forma. Olha o tamanho da forma desse tijolo. A gente fazendo dentro, sendo compactado e ele desenformando. Isso tudo é um bloco maciço de terra, né? E aqui ele encena na cena da ópera. E aí, o outro elemento que a gente trouxe para o altar, pensando também nesses altares sacros, sagrados, é o mármore, né? A pedra de mármore. Então, a gente pensando bem no altar da igreja, trouxe o mármore pensando nisso, mas não é um mármore completamente liso, né? A gente fez até um desenho de como a gente queria essa inclinação dessa pedra de mármore para o escultor entender. Aqui ele desenhado com o ecrã, com o celular. E é aquilo lá na marmoraria, escolhendo as pedras. Os blocos. Porque tinha também uma questão de peso, né? Desses blocos. Porque cada um deles é carregado por quatro, cinco homens. Pesa uns 70, 80 quilos cada um desses também. Então, também tinha essa coisa. Como é que transporta isso quando a gente for viajar, né? Você consegue saber o peso total do altar? O mármore em cima e a água? O mármore é 240 quilos. Mas a gente jamais poderia fazer um mármore cenografado, né? Eu acho que esse trabalho da construção desse altar justifica bem o que é a arquitetura cênica. E as referências todas, né? Que a gente foi se inspirando para chegar nesse resultado. E aí aqui é outra coisa da pista, que eu acho que também foi outra linha, né? Quando a gente chegou na Madeira, porque tinha também a coisa da dramaturgia, né? Dos vários Ben Silvers, do Benedito Lampião, da transformação desse personagem ao longo da peça e como o espaço ia se transformando também. E aí a gente foi atrás de cor, em vez da transformação da estrutura metálica de novo, né? E aí a gente chegou no desenho do piso, que recobria a madeira no primeiro ato e ficava só o umbigo do mundo a mandá-la no segundo ato. E aí também, vamos pintar madeira? Não, não vamos pintar madeira, vamos deixar um negócio que transforma. Então, várias discussões que foram acontecendo durante a peça, né? E aí a gente decidiu, esse desenho da Espiral da Marília desse umbigo do mundo, e aí a gente decidiu cortar esse pedaço do tapete vermelho e ele se transformava para o segundo ato. Essas são as nossas referências misturadas em tudo. E aí ficava assim, tá vendo? A madeira no segundo ato, porque tinha a coisa do Benedito Lampião, do sertanejo. Então, a madeira tinha que aparecer nesse segundo ato. A gente lembrou das camadas da terra, dos sertões. Era vermelho, amarelo, verde. Amarelo, verde. Nessa viagem, assim, para tentar descobrir que roda é essa, né? Porque nos nossos desenhos, essa roda, em algum momento, foi uma mudança de topografia, mas não era possível, porque interrompia o fluxo do espaço. E aí que roda é essa? Aí a gente chegou à roda da Ligia Papi, a roda do pôster, a roda da Ligia Papi, agora volto um pouquinho, Carila. A roda do Rogério Duarte, exatamente, na frente aqui, a gente tentando incorporar ela na pista, só que a roda fechava, o círculo fechava, ele interrompia o fluxo, né? Porque a nossa pista é longitudinal. Então, pode, volta mais, Carila. Não, volta, pode voltar, vai para o começo. 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 Começo, começo. Aí, volta aqui, ó, a roda do Johannes Iten, né? Que é... Ele foi um influente na Bauhaus, enfim, o pintor, professor da Bauhaus. Aí tem essa roda dele, que, na verdade, são duas espirais, né? Que é chamada Encontro. E aí a gente achou, encontrou o encontro como a roda espiral que serviria para dar conta de, enfim, de ser o chão, né? Do nosso terreiro. E aí acabou que o Zé foi incorporando isso, inclusive no começo da peça, e foi incorporado na dança, né? Da misancene, porque essa roda virou o umbigo do espaço. Eu acho que é bonito essa atualização também de 68 para cá, porque é forte a presença do terreiro, né? O terreiro tem um centro geográfico e o umbigo da espiral virou o centro geográfico da roda viva. Então, assim, basicamente, a encenação do coro, ela contrai para esse umbigo e se expande para o espaço inteiro, né? Então, isso é um movimento que está na peça inteira, né? E quando a gente faz, vai depois para atualizar e adaptar essa peça que a gente vai mostrar depois as imagens para a palco italiano, para o sanduíche, né? Do Sesc Pompeia. Por mais que o espaço seja completamente diferente, né? Frontal, né? Diferente da rua, sempre esse umbigo, como foi também na Cidade das Artes e no Teatro Municipal, ele marca o centro, o eixo do espaço. Acabou virando um elemento muito importante, assim, era... É isso, ele é o eixo aglutinador, né? Desse coro de roda viva. Que fez muito sentido com caravanas, né? Com as caravanas. Exato. Se juntam nesse umbigo. E também com o próprio movimento dos dois, a topografia do teatro de um lado e a outra inclinação que a gente criou da pista, né? Então, ele era como se fosse também esse centro, essa contração, né? Que a Marília colocou desses dois pontos, né? Desses dois eixos. Que é também uma remissão, eu acho importante lembrar, que é uma remissão do espaço. Então, sim, tem várias vantagens, né? Em Bacantes tem o centro do mundo, em Hamlet, nos Sertões, de demarcar o centro do mundo antes de começar o rito. O rito, ele existe a partir do centro do mundo, né? Do umbigo do mundo. Isso sempre acontece cênicamente, né? E que ele não é fixo, né? O umbigo do mundo, ele muda em cada peça, na materialidade, porque o oficina, ele não tem um centro. A pista não bate com a largura da... Ele não é simétrico, não é um espaço simétrico. Então, é a gente que define onde é o centro. O centro não precisa ser no centro, necessariamente. É, e nesse caso, sinto muita inspiração, porque a gente tinha acabado de vir de Rei da Vela, né? E que aí o Elia Chibara assume, assim, francamente, o pinso pintado, né? Com aquele desenho do palco giratório. Eu sinto que isso inspirou, encorajou também a gente fazer um desenho ali, porque a oficina também tem... Como as peças têm uma duração, uma duração do tempo que tem que durar e entram muitos elementos em cena, eles não podem ficar em cena. Então, a gente acaba fazendo tudo muito alegórico, né? Entrando e saindo. E aí, nessa peça, a gente fez a escolha. Enfim, quando a gente fez as outras peças, por exemplo, Mistérios Gozosos, o que entra em cena como piso, ele sai depois, né? Para contar o outro contexto, do outro ato. mas aqui a gente resolveu deixar ali assumidamente o centro do mundo, né? Nos atos todos. Acho que eu sinto que é uma inspiração do Elie Schbauer do palco giratório no Rei da Vela. Eu vou compartilhar de novo aqui, já nas fotinhos grandes, para a gente passar para o próximo elemento, que é a fachada. Pode ser? Que aí era outro elemento até que tinha no desenho do Zé, no desenho do Zé, que é o São Jorge e a Coca-Cola. Na montagem do Flávio, coroando esse altar, que é dentro do palco, que é o altar do ídolo, de um lado tinha o São Jorge e de outro lado tinha a Coca-Cola. Os elementos pop, dessa cultura pop, que era um contexto, né? A Coca-Cola como símbolo máximo, a gente está em 68, desse capital, de tudo isso, e do outro lado, o São Jorge do altar popular, do altar que está em todas as casas. Então, eram dois desenhos, né? Que coroavam a fachada da boca de cena do teatro. E aí, quando a gente foi levar para a oficina, quando a gente foi pensar nesses elementos do oficina, a gente pensou nisso na fachada. Porque é como se a fachada da oficina fosse essa boca de cena, já que a oficina não tem mais a boca de cena, então a fachada vira com a boca de cena, a gente coloca o São Jorge e a Coca-Cola coroando a fachada. Deixa eu ver se tem... Ai, os processos de São Jorge e Coca-Cola. X, quer falar? Não, é... Falar sobre o processo da construção em si. A gente tentou... Tentou... Primeiro, pegar essa referência do Flávio, né? Desses elementos de adoração e tentar adicionar alguns elementos atuais. Primeiro, porque o São Jorge, a imagem tradicional dela é de uma pessoa branca. e a gente achava que era muito importante trazer uma figura negra, né? Para esse personagem. E... Aí vocês podem me complementar, tá? E também, a gente teve que ajustar as medidas desses dois elementos com a fachada para, primeiro, eles ficassem proporcionais para que eles coubessem porque é bem fininho ali entre as duas... As duas paredes em volta da porta. Aí a gente colocou... Até foi a Carila que trouxe, ou a Marília, não lembro, essa imagem do Caribé, né? Que é o Diogun. E... E aí a gente começou a pensar sobre esse rosto dessa pessoa. Qual o rosto que a gente ia trazer para esse São Jorge. Aí começamos a fazer um levantamento de personagens dentro da história. E aí, era muito recente o assassinato do Moa. que ele tinha sido assassinado por... bolsonaristas, né? Que ele estava lá, tipo, dizendo que não ia votar no Bolsonaro, que ia ser contra o Bolsonaro e aí ele foi assassinado. E aí a gente pensou em homenagear ele colocando o rosto dele nesse São Jorge. Boa do que atender. E aí ele que está lá. E a gente tem um pintor maravilhoso, o Vansan. Desses que é difícil de achar hoje que tem que cuidar com muito carinho porque ele fez isso. A gente escolheu esse MDF verde que era um MDF que poderia ficar na fachada porque tinha mais essa questão de que ia tomar chuva, né? Aí mostramos o desenho do X para ele. Ele pintou. E ficou desse jeito o São Jorge. Lindo. com a cara do mestre Moa e a cara do dragão com a cara do dragão do Flávio Imperio que é esse dragão humanoide, né? É o RUM, é São Jorge e é o mestre Moa, né? É. É um sincretismo. É, e volta na roda, Carila. Qual parte da roda que você quer? Que tem os desenhos e o projeto também. Para frente. Para frente. É que eu não posso ver a tela, então não sei onde você está. Pode estar aqui. É, não. A gente começou no processo da roda viva, né? Transformar essa fachada como a Carila falou. De alguma... A gente foi caminhando. É claro que tinha um problema técnico, né? Que não daria para fazer as pás de uma hélice como funciona, né? Um moinho. É, por conta do espaço que a gente tinha. E aí essa hélice como ela é pontuda não funcionava porque não... É, mecanicamente não conseguia captar o vento. Pode caminhar, Carila. Para frente. E a gente chegou nessa imagem que também, assim... Volta um pouquinho. Nesse desenho que tem a ver com essa fachada que tem o São Jorge, que tem a ver com essa fachada que tem, assim, uma outra... Um outro apelo, né? Que a gente teve que apelar para a Yansã de alguma maneira, né? Com os ventos, né? Porque eu lembro que a gente chegou justamente nessa imagem que não era mais a pá de hélice mas eram as espadas de Yansã nove espadas, né? Coroando a fachada de entrada do Teatro Sina que logo abaixo tem a bigorna de Ogum. Então a gente fez essa fachada toda homenageada em Yansã, Ogum e São Jorge de modo que atender embaixo. Então se ela tem ela tem uma força de rito muito forte, né? Que é para além de trazer só os elementos de 68. E Ogum é o teus da tecnologia também, né? Então está um moinho de vento, uma estrutura de engrenagem que roda está dentro da jurisdição de Ogum também ainda, né? É que acabou virando a nossa comunicação visual, né? Foi uma ideia que a gente desenvolveu junto com a Cice e com o Igor que são os responsáveis na oficina pela nossa comunicação visual, né? O coração de dentro do catavento é um desenho do Igor. Então a gente foi nessa troca com as outras áreas para criar essa fachada, banner, totem, macumba de entrada dessa boca de Exu, né? Nessa porta vermelha. Foi fachada? Tá. Foi. Deixa eu parar aqui então que eu preciso voltar. O que eu passava na frente eu ficava dirigindo e virando o pescoço para ver a rodinha gira. Vamos para dentro do teatro? Vamos. Então vamos para as coisas outras atualizações de atualizações. A gente devia descobrir aqui nessa live uma palavra nova para atualização. A atualização não define o que a gente faz. anunciação. Então aqui é uma uma foto da anuncia de 68 do Flávio. A gente vê a pista e a gente tem esse objeto aqui que é a anunciação que são dois voais pintados pelo próprio Flávio com o quadro do Frangélico. que é na cena que o anjo esqueci o nome da personagem, gente. Juliana. Juliana. Obrigada. Que o anjo encontra a Juliana pela primeira vez. E aí aqui é a outra escala da imagem. e como a gente adaptou esse aqui o quadro do Frangélico e como a gente nosso projeto de como adaptar isso para a oficina para a catedral da oficina. A gente pensou em fazer nessa dimensão de dois atores segurando a tela numa escala de corpo mais humano mas aí a gente resolveu e aí é uma coisa que a Marília fez de explodir de entender isso enquanto dimensão de catedral mesmo da oficina. E aí aqui é o processo do Vansan lá no escritório dele no ateliê dele tinha essa pintura de praia no fundo ele tacou branco em cima da própria pintura dele fez a pintura do Frangélico para a gente a gente fotografou fez uma recriação dele, né? É e fez a nossa recriação na escala da oficina plotado na organza que também não é uma coisa comum plotar na organza para ter esse brilho porque a gente queria que tivesse esse brilho de catedral de vitral de catedral Até hoje eu tenho a nossa amostra Esse objeto de cena esse elemento de cena é muito especialmente lindo nas fotografias ele fica também maravilhoso eu lembro que me impressionou muito porque eu não via eu não tinha visto a briga eu vi as fotografias e eu fiquei nossa o que será isso? traz um mistério como foi feito isso é uma projeção é muito lindo E como é um objeto que depende da luz aqui é no dia 23 de dezembro na luz do dia como ele fica e como ele se transforma com a luz e aí toda uma técnica que a gente desenvolveu de maquinária para fazer com que esse objeto fosse recolhido e saísse em cena e quem manipulava a gente fez questão que os atores continuassem manipulando que não fossem cenotécnicos maquinistas ou os contrarregras ou a gente mesmo que manipula muita coisa durante os espetáculos mas a gente fez questão então duas atrizes saíam de cena um pouco antes do coro para fazer o colocar o frangélico em cena Bom, vou parar de compartilhar a tela de novo vou atualizar minha pastinha É, homem morto Próximo assunto E aí dentro do palco dentro desse altar do Flávio Império tinha essa figura do homem morto que era esse manequim boneco que representava as várias camadas do Ben Silver que começava assim que era esse É um duplo do ídolo que fica no altar enquanto o ídolo atua na peça De adoração E aí aqui a gente no nosso processo pensando esse objeto Porque ele tinha que servir de cabide para várias camadas de figurino tinha que entrar e sair de cena e no fim ele era todo revelado É aqui com o figurino das macacas os nossos desenhos já no projeto final e aqui ele em cena Acho tão bonito esse objeto É porque a gente poderia ter feito ele de ferro Mas a gente insistiu em fazer então essa clavícula aqui toda talhada na madeira feita pelos nossos cenotécnicos E essa peça essa própria peça aqui que a gente teve que desenvolver porque isso foi quebrando Antes era só parafuso que tinha ali E aí como esse objeto se movimentava muito em cena era um ponto frágil E aí a gente criou essa peça de ferro que eram três tubos soldados para dar mais estrutura para essa peça É o crânio da caveira feito pelo Ricardo que está aqui Com um dente de verdade É Esse crânio eu vou não não é de verdade não porque você sabe que tem um tabu de botar osso de verdade no pau É mesmo Eu já fiz um bocado de caveira As caveiras do Hamlet por exemplo eu comecei fazendo de fibra de vidro mas aí o público roubava Então a gente teve que inventar uma coisa mais barata para poder ter caso roubasse não fosse tão difícil e demorado de substituir Mas essa aí foi simples é uma base de isopor de esculpido e aí eu coloquei dente verdadeiro de prótese Eu comprei os dentinhos de prótese e coloquei Nem sei se durou durou os dentinhos ou foram caindo com o passar do tempo Foram caindo mas durou bastante tem alguns ainda lá Quando a gente voltar dá para fazer uma dentadona nova para o rapaz Vamos rodar Vamos para passar para frente E tinha uma coisa que ele fazia também que eu gostava enquanto eu vou abrindo na outra tela que ele girava a cabeça dele girava e era impressionante parecia sempre que o boneco estava olhando para o lugar certo Ele não girava Isso porque ele estava vivo Ele estava vivo Ele girava com foco Ele estava vivo Agora a gente vai para as TVs para uma parte mais de figurino que são três personagens as TVs a internet que surgiu que surgiu na versão 2018-2019 e a Miss Veneno Então as TVs na versão do Flávio eram esses objetos desconectados do corpo e aqui os desenhos do Ricardo e aí você pode falar Ricardo bem clara veio uma direção bem clara que era já como uma coisa orgânica máquina misturada as referências eram não tem aquelas bolagens referências as referências eram a Barbarella a Barbarella o robozinho do Metrópolis e aí a gente trabalhou nisso e tem uma coisa engraçada que é interessante também que é o macacão que foi feito foi feito pela pessoa que fazia o figurino a Sônia a Sônia fez os macacões e aí as botas e aí veio isso essa base para trabalhar em cima então esse diálogo que tem das nossas vários departamentos é uma coisa que acontece muito que funciona muito a Carila talvez eu não me lembro bem que descobriu o negócio da luzinha do seta que abre e fecha a gente queria um diafragma aí ela apareceu com o diafragma da iluminação né é é uma peça de um elipso que é o que faz abrir e fechar e regular a luz é uma íris aí o povo da luz doou para a gente e aí tem umas coisas da tecnologia do funcionamento das coisas que elas vão elas são projetadas de um jeito depois elas vão ou se aperfeiçoando ou se destruindo e virando uma coisa as objetivas deveriam foram pensadas para mexer depois com o tempo elas já não mexiam mais e é uma coisa que o tempo e a disponibilidade de ensaio de teste que vai determinando né é parte desse processo a cabeça de parabólica dessa moça foi absolutamente casual eu esqueci o nome dela desculpa a Isa né a Isa Isa a cabeça que eu tinha pensado era um guarda-chuva gigante que pegava que pegava o pescoço dela volta lá Carila para o primeiro desenho olha não é tá vendo a parabólica era uma gola né e aí eu construí ela num guarda-chuva era um guarda-chuva mas não funcionava não dava para botar isso pendurado na mulher aí um dia eu olhei assim para o cesto de lixo e a tampa do cesto de lixo e aí volta lá na Isa aí plim apareceu a parabólica é a cesta é a tampa de cesta do meu lixo que até hoje não tem mais tampa porque a tampa foi para ó é meio como as coisas vão acontecendo isso aí são as concepções da internet tem um diagrama de conexão de internet que é fácil de encontrar como imagem de interesse de Google essas coisas e eu tentei reproduzir mas também não rolou nada disso acabou sendo uma outra coisa completamente diferente foi se adaptando aí ó foi se adaptando em cima do figurino que eles já tinham então era uma roupa toda estruturada com plástico transparente era para ele ter luz também mas não funcionou muito bem ficou parecendo uma árvore de Natal e os próprios atores também foram construindo meio personagem a partir das coisas que eles iam recebendo nesse nosso processo acaba sendo assim né porque tem uma rapidez para as coisas acontecerem e as soluções tem que ir meio surgindo quase que brotando espontaneamente e vai se transformando né é vai se transformando com o uso e com as descobertas do ator porque eu penso muito esses objetos que estão em cima do corpo do ator como nunca esquecendo do ator né de quem vai usar esse negócio aí foi a Miss Veneno foi também uma direção da Carila ela já veio para a ideia que eram aquelas máquinas até tem a imagem da máquina ai não tem eu amo essa máquina chama Gafanhoto é e aí está faltando o elemento principal que era uma espécie de asa que ah lá ali está a Dona Vera já paramentada de Miss Veneno e inicialmente a gente queria que essa estrutura esguichasse veneno né ou esguichasse água alguma coisa as calças de cowboy né uma referência do agronegócio o cinto de caveira a calça eram as rodas do trator né da profeta de detalhe eram as rodas do trator e aí por fim terminamos com uma o spray manual né ela entrava esguichando o veneno é com spray manual porque tinha isso também né era Vera era a atriz dona desse personagem que a gente queria dar todo esse mecanismo pra ela né e a Vera com toda essa esse corpo né esse corpo que a gente ficava muito nossa ela não vai conseguir segurar um galão de água pra espirrar a fumaça atrás dela né vamos pra simplicidade de novo né vamos funcionou lendamente era uma aparição quando ela entrava isso era uma aparição assim trazia uma presença muito interessante ela era uma máquina de inseticita né e aí quando a Silvia fazia a Silvia não usava o negocinho de fazer ela vinha com dois frascos de avanço porque tinha a coisa também do cheiro né daquele desodorante avanço e aí no fim também já virou piada então o figurino vai trazendo também criando a personagem junto né esse macacão aí também foi parte da colaboração do setor de figurino já veio pronto isso pra gente montar o resto da coisa em cima não isso foi a gente que fez não foi o setor de figurino ah é é na costureira ali do bexiga ah é verdade eu lembro é verdade até que não chegava não chegava não chegava pra experimentar eu lembro mas a concepção foi da Carila como chama a máquina Carila gafanhoto é muito bonita o nome é ótimo né gafanhoto né é aí outro objeto é é eu tô me sentindo meio que meio uma tensão né de mostrar as coisas deixa eu abrir aqui a pirâmide a pirâmide a pirâmide era um objeto que entrava no segundo lado porque tem isso também né o oficina é um espaço pensado sem coxia sem recuo sem então como uma pista um sambódromo né as coisas atravessam a pista só que a nossa porta nova lá do recuo né do recuo não da da cabeça ou do cu é a cabeça lá né onde tá a máscara do touro é são os dois arcos romanos que foi Marília vocês estão vendo tô vendo eu falei não sei se é a cabeça ou o cu é então mas eu acho que é a cabeça porque a gente corou com com a máscara do Flávio também né com outro Flávio Flávio de Carvalha não o Império mas lá não passa nada grande então a gente tinha esse objeto que era a pirâmide que era o começo do segundo ato que é exatamente uma pirâmide social né que deixa eu pegar as outras referências aqui que tinha a referência do navio negreiro né dessa burguesia que comandava em cima e as pessoas que sustentavam a pirâmide embaixo aprisionadas e isso é como ela ficou na cena então era a cena que o X falou que a gente tinha que abrir o fosso a gente abriu o fosso da oficina pro couro dos soterrados começar embaixo e aí tinha a pirâmide onde estava o personagem do Bale Silver do da capeta e do empresário do anjo e num determinado momento tinha a revolução o couro tomava a pirâmide né então a gente tinha essa escadinha que fazia que o couro subisse e a gente tinha essa base que era o coroamento da pirâmide que era o olho do dólar né que acendia e iluminava toda a cena é de alguma maneira já tirou o partido do próprio fosso né pra ser os porões do navio negreiro porque tinha um desafio né de como colocar na mesma imagem isso né a pirâmide a pirâmide social e os porões do navio negreiro e aí não lembro como chegou mas acho que foi uma construção junto com a encenação que aí chegou que o próprio fosso faria comporia faz a composição desse objeto inteiro eles é anterior aprisionados e aqui outro elemento que a gente faz em todas as peças todas as peças desde que eu tô na oficina a gente faz design de dinheiro quer dizer todas não acho que a gente começou em acordes na realidade foi acordes foi o Ricardo que começou fazendo mas tem antes por exemplo tem bacantes tem depois nos sertões tem de novo é realmente é uma coisa que faz nos acordes foi a mais legal a gente desenhou o como é o nome daquele homem que tá na nota de um dólar o Franklin é assustado assim ai meu Deus que era na hora da queda da bolsa e ele tá com a mão assim na cabeça ai meu Deus é uma coisa recorrente nessa construção dessas notas alguém mais quer falar alguma coisa aqui pirâmide não tem o processo a gente fez a pirâmide com o serralheiro do bexiga também com o Maurício um ótimo serralheiro que socorre a gente sempre cada vez que as rodinhas da pirâmide quebram porque não sei se vocês lembram eu não vou voltar agora porque dá muito trabalho mas naquela foto da fachada a pirâmide ela tava estacionada ali na frente do teatro que é isso como a gente não tem lugar dentro do teatro então esse objeto entrava em cena no intervalo e a gente recolhia ele no fim da cena pra liberar essa passagem da pista e também lembrem das referências do Mayor Hold lá do começo dos espaços isso não abandona a gente não abandona o processo ele fica dentro da gente muito e assim e não tá aqui agora mas as próprias os espaços cênicos que o Flávio Império enquanto você vai procurando eu vou contando isso que ele fez pra o Teatro Cina na época que o teatro era Sanduíche o projeto de Joaquim Guedes ele montou Andorra e a peça do Tennessee Williams um bom chamado desejo exatamente e aí o cenário que ele propunha tinha que ser transparente porque como era um palco sanduíche então não podia interceptar a visão do outro então vejo que de alguma maneira a gente fez isso percorreu essas essas referências no processo de Roda Viva e agora olhando a transparência da pirâmide a transparência do frangélico isso tá muito presente por mais que entre um objeto enorme em cena ele não interrompe ele não vira um obstáculo visual para as pessoas que estão para o público você acha que isso tem a ver com uma certa presença muito potente do espaço físico que de uma forma ou de outra quando você passa muitos anos trabalhando lá você já incorpora na criação sem nem se dar conta de que você tá fazendo isso com certeza com certeza porque primeiro que é um espaço que tem que ser pensado qualquer coisa tem que ser pensado na tridimensionalidade dela porque não é um não é bidimensional não é um palco frontal então todos os objetos tem que ter é um corpo então isso é uma coisa que eu acho que já tá já tá incorporado no nosso processo de criação aí eu lembrei de um negócio uma pequena anedota eu acho que foi um dos primeiros objetos que eu fiz na oficina era um machado de xangô para abacantes aí eu fui no artesão de madeira e pedi para ele esculpir um parecido com aqueles africanos que são feitos em madeira um machado de xangô aí eu levei só que para o cabra não tinha ele fazia coisas relevos não tinha fundo e aí eu levei tudo feliz o machado aí o Zé falou você tá bonito mas não tem cu exatamente tudo tem que ter boca e cu como o próprio espaço então assim é isso ele já ele já deixa muito claro como a gente tem que criar dentro dele seu áudio tá mutado, Carila e aí aqui a gente vai para mais um elemento do espaço que era original eu não achei nenhuma foto de 68 desse espaço que era um o bar né o bar que virou bigodes bar que era o cenário do Mané que a gente desenhou o mobiliário aí aqui um Mané de 68 não resisti porque eu acho que ele senta muito bem nessa cadeira e não abandona a entidade né não e aqui é onde a gente colocou o Mané em cena com o mobiliário porque tinha isso o Mané o São Jorge ficava atrás do Mané não era Coca-Cola apesar de tinha essa referência do bar eu sempre achava que era Coca-Cola que estava atrás do Mané porque estava no bar né meio óbvio mas não o Mané é o cara que aterra aterra o amigo né aterra o Benedito então ele está muito mais próximo do São Jorge do que da Coca-Cola então o lugar dele não tinha não podia ser nenhum outro lugar que não na terra do jardim em frente a César Pina e aí a gente criou esse mobiliário também pensando nas alturas para não não cobrir né e também de madeira trazendo a mesma referência da madeira da pista e aí nessa foto a gente tem outra coisa que foi se transformando como tudo se transforma na oficina que foi no dia que caiu o muro vocês estão vendo aqui tá aberto tá aberto a César Pina que é a árvore que a Lina plantou no teatro plantou dentro do jardim quando eles fizeram a obra que eles fizeram o janelão de ferro eles deixaram porque ela era muito pequena ela estrangulada entre a estrutura do janelão e um muro baixo que tinha lá que era original do Sobrado de 1907 e a gente durante muito tempo vinha monitorando essa árvore que estava super estrangulada até para a gente perceber que o tronco dela dá uma achatada porque ela foi crescendo crescendo maravilhosamente bem como flecha e ponta de lança para o parque do Bixiga para o terreno e a gente sempre preocupado e durante muito tempo a gente fez muitos projetos para conseguir estruturar a árvore aí que a gente começou a fazer as podas e tal e a gente até tinha um projeto já aprovado nos órgãos de preservação de patrimônio que era para descer o janelão inteiro só que a gente nunca tinha executado nunca tinha estava esperando o chamado da própria árvore e nesse dia teve uma chuva muito forte em São Paulo ela balançou e ela derrubou o muro e a gente sempre achou que era um muro que ia derrubar a árvore e não no fim ela mostrou toda a força dela e a potência dela e ela derrubou a árvore e abriu realmente como uma flecha mesmo como uma flecha de um caboclo e abriu o oficina para o parque do Bexiga aqui mais fotos da árvore aqui e aí a gente fez a peça com o muro aberto que foi um dia lindo vai ter que voltar aqui com o público aqui como está hoje aqui encenando com o parque atrás tá vendo ai eu me emociono com isso gente de verdade aqui de dentro do parque olhando para o teatro para a cena da ópera do coro os protagonistas no altar no oficina iluminado lindíssimo essas fotos são do Nelson Coy que ele também teve a sorte de no dia que caiu o muro aqui foi no dia que caiu o muro linda essa foto é lindíssima é linda né com coroado no acirou e essa filhotinha aí é o que é um pessegueiro é uma mexeira é uma mexeira não tem aquela foto que ele está todo já aberto com vidro acho que não tenho essa só tá vendo aqui ele já está aí aqui a gente fez o projeto já construído dele quer dizer o que vocês fizeram eu não conheço ainda oficina novo aqui pronto essa daqui não que agora parece que a gente fez um trabalho assim de oroboros né de cobra que caminha e descobre a nossa pergunta inicial porque a gente ficou assim fazendo vários exercícios para tentar descobrir qual seria né o espaço a ser rompido né com o projeto de Roda Viva então naturalmente sei lá de alguma maneira o tempo revelou né a César Pina revelou que assim nada seria tão mais potente né do que dentro de transformar o espaço cênico do teatro nessa nova montagem de Roda Viva do que abrir um portal romper porque não tinha fronteira exatamente né para romper dentro do teatro mas tinha uma fronteira para romper de dentro do teatro para fora né então é a César Pina que realmente deu essa direção e o próximo é derrubar os muros do terreno e abrir o parque do Bexiga para o Bexiga e para a Sampan esse é o próximo muro porque a história da arquitetura da oficina e isso eu conto bem no meu mestrado a história da arquitetura da oficina é a história de quebras de muro literalmente quebras de parede quebra a parede do fundo do teatro do Flávio Império quebra o beco quebra os arcos do beco para chegar no terreno e quando a gente chega no terreno a gente descobre o parque do Bexiga descobre o rio do Bexiga é só estando lá no terreno que a gente descobre aí agora quebra a parede da lateral do teatro para virar a esquene como o Zé viu muitas vezes escreveu que o oficina é esquene do parque do Bexiga e agora a gente vai quebrar os muros do terreno para o parque acontecer de verdade é o próximo pode ser o próximo mas eu sinto que tem um que é muito forte também que é por baixo da terra que é quebrar esses muros aliás quebrar o chão de concreto que tem um muro para baixo que é para libertar o rio do Bexiga também acho que ali é uma força que também é um muro que precisa ser quebrado uma força que precisa ser liberado também eu fiquei o dia inteiro pensando no rio preso dentro da tubulação de concreto sabe o dia inteiro pensando nele assim esse rio que não está respirando esse rio que está lá preso mas continua fluindo ele continua vivo a gente já escutou ele a gente já botou ele em cena no dia que a gente fez o rito pelo parque do Bexiga mas que ele está lá então dá muita vontade de abrir já um buraquinho nessa tubulação do rio do Bexiga eu lembro a minha referência pop japonesa eu lembro da Viagem de Shihiro quando ela liberta o rio não sei se vocês assistiram é uma cena que sempre me comove nesse desenho animado eu choro igual uma vez ela aparece um deus podre um deus enlodaçado e aí tem um negocinho um caninho assim aí ela começa a puxar aí todo mundo junto para ajudar ela e aí quando eles puxam estoura ele libera o rio era o espírito do rio poluído e aí o rio se purifica vira um dragão de água pelo céu é uma cena muito emocionante é exatamente o que você está visualizando aí a gente tinha falado de se apresentar né cada um eu sou a Carila Matzenbacher eu sou o Ricardo Costa eu sou o Marcelo X eu sou Marília Galmeister bom eu pensei agora até que Roda Viva ela foi uma peça que foi interceptada né de alguma maneira ela foi um borde na cultura naquela conjuntura de 68 e a gente está falando sobre Roda Viva 2018 2019 está em 2021 e a cultura continua sendo um bode nesse momento para uma conjuntura política é um bode assim escolhido junto com a periferia junto com a comunidade preta junto com os LGBTs junto com os povos com a educação exatamente com a ciência os bodes de alguma maneira se ampliaram mas a cultura está muito massacrada porque os teatros eles foram os primeiros a ser fechados porque é uma arte é uma prática uma experiência de aglomeração a gente existe no ao vivo no corpo a corpo e provavelmente vai ser um dos últimos a serem reabertos assim em toda a sua potência integral porque a gente tem todas as questões sanitárias que o teatro não consegue aparcar então a gente recorre a formação de alianças e de cores e pessoas que acreditam que tem que investir em cultura porque tem que investir em cultura porque investir em cultura investir em teatro é investir em imaginação então ficou rolando ao longo da live os dados sobre o Pix da oficina então põe um dinheiro lá investe na gente investe em teatro investe em cultura investe no estúdio oficina que é a nossa prática de aqui aqui agora que está ligada ao nosso acervo também que é um acervo audiovisual e é isso então bora investir semear que a primavera vem depois vem de Pix vem de Pix então merda para o que virá merda merda o goto o bo e Obrigado.